Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde, professor. Douglas, boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, hoje a gente vai começar com essa parte de quem, minha especificidade é uma efetiva, né? Vamos dar uma olhada no programa aqui. O programa da nossa disciplina... Muito bem. Então, semana passada, né? A gente fez essa primeira parte, né? Essa primeira aula. A gente apresentou o programa. A gente falou um pouco de economia heterodoxa, economia pós-kinesiana, né? Tentei diferenciar um pouco, né? É importante a gente saber aonde que a gente está pisando, né? Então, basicamente, esse aqui é um curso de macroeconomia heterodoxa, né? Mais especificamente, macroeconomia pós-kinesiana. A ideia hoje é a gente estudar o pós-kines, né? O princípio da demanda efetiva. Eu vou colocar um pouco do acimocópolis aqui também. Essa... Então, a aula 2 e 3, né? Ela é uma aula que eu não colocava antes, mas da última vez que eu lecionei essa disciplina, eu não tinha colocado essas aulas. Mas eu achei ruim porque os alunos... Nem todo mundo passou pela nossa graduação, né? Então, na graduação, os meninos têm visto bastante games aqui. Como nem todo mundo passou por isso, eu estou retomando essa... Essa discussão, né? Essa aula 1 e aula 2 é... Como eu falei, né? Já é uma discussão que a gente faz há bastante tempo aqui. Os meus alunos da graduação que tiveram e por aí fizeram macro comigo, eu peço desculpas, mas não tem muito jeito. Nem todo mundo estudou com a gente aqui, né? Então, a gente tem que passar por isso. É coisa rápida e é importante, né? É importante passar pelo Keynes, né? É... Basicamente, tudo que a gente vê de economia pós-kinesiana deriva, de alguma forma, do Keynes. Então, é importante a gente conseguir ver esses detalhes, né? Vou deixar aqui primeiro. Tá chovendo aí no Pará, é? Tá, não. É que eu moro mais ou menos aqui no centro. E... E aqui faz muito barulho. Até peço desculpa. Mas não tem muito o que fazer. As condições objetivas são essas, né? Tá, Pedro. Tudo bem. Então, pessoal, é basicamente isso que a gente vai ver hoje, né? Então, essa próxima aula e a outra é mais uma discussão de Keynes. Acho importante vocês terem acesso. Aí, depois, a gente passa para coisas mais novas, né? Lembrando que, da aula de hoje, a resenha para a próxima semana é esse livro aqui. Eu vou até já... colocar... Foi tranquilo para vocês subirem as resenhas lá no cigarro? Tranquilo, professor. Sim. O senhor recebeu a minha, né, professor? Sim. Era aquela mesmo? Eu vi que você mandou, cara. Eu não tive tempo de ver ainda. Ok. Então, aqui, resenha, né? Atividades, tarefas... Criar tarefas... Então, essa tarefa... Fica disponível até... Dia 11... Estou colocando mais ou menos as 13, né? 14, que é quando acaba a aula. Professor, dia 11 é quando o senhor vai querer... Nossa intenção de artigo para o final do curso, né? Eu acho que sim. É isso mesmo. Então, a ideia é que vocês já vão se juntando, escolhendo temas, né? Tá bom, pessoal? Então, podemos partir para a aula definitivamente? Ok. Alguém está com alguma dúvida, angústia ou... Aflição? É só sobre essa próxima resenha, sobre esse texto aí que está... Como você apresentou aí no seu slide, né? Esse... Aham. Ok. Isso, que é o... Cadê? Fechei aqui. Que é o Baltazar. Esse é um texto que, mais ou menos, todo mundo que faz pós-graduação heterodoxa tem que fazer. Então, é um texto do Possas e do Baltar, em 1881. Ele já faz uma discussão com o texto do Keynes aqui. Então, é um texto bem legal, bem interessante e importante, tá? Então, já faço uma resenha dele. Ok. E eu acho que ele está lá na nossa pasta também. Muito bem. Estão todos presentes. Muito obrigado pela presença de todos e bora lá. Bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente continua aqui o curso de macro 2, né? Ou macroeconomia pós-kenesiana. Hoje, a gente vai falar especificamente do princípio da demanda efetiva, né? Que é um tópico importante na teoria keynesiana e pós-kenesiana, né? Basicamente, A maior parte do arcabouço pós-kenesiano parte do livro da teoria geral do Keynes, né? Então, eu vou aqui nessa e na próxima aula discutir com vocês os principais aspectos dessa teoria pós-kenesiana, né? Então, a gente começa com o princípio da demanda efetiva, né? É só falar um pouquinho. Isso aqui está no Acimocópolos, tá? O Acimocópolos faz ali uma introdução à teoria geral. Alguns pontos que eu considero importantes, né? O primeiro deles é essa relação... Esse aqui está no capítulo 3 do livro do Acimocópolos, que também está lá na nossa pasta. A primeira discussão que ele faz é essa questão de poupança e investimento, né? Então, mesmo aqui no Keynes, a gente tem uma igualdade entre poupança e investimento. Mas uma diferença com as teorias que a gente... Que existiram, né? Antes da teoria keynesiana, É que a relação de causalidade aqui é de investimento em direção à poupança. Então, o que acontece aqui? Investimento em direção à poupança. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Se a gente tem o aumento de investimento, seja qual o motivo que for, né? Aumento da eficiência marginal do capital, redução da taxa de juros, né? Enfim, seja lá qual foi o motivo que fez o investimento aumentar. Esse investimento, ele vai gerar aumento do emprego. Esse aumento do emprego gera aumento da renda. Então, o aumento do investimento aumenta o emprego. O aumento do emprego aumenta a renda. E esse aumento da renda aumenta, por um lado, o consumo, né? Parte dessa renda vira consumo. E outra parte dessa renda vira poupança. Então, na teoria keynesiana, de forma geral, a poupança é a renda menos o consumo. Então, a direção de causalidade na teoria keynesiana é, primeiro, a gente tem o investimento. Esse aumento do investimento aumenta o emprego, que, por sua vez, aumenta a renda, que aí, sim, a gente vai ter o aumento na poupança. E essa poupança vai igualar o investimento depois, né? A poupança é igual ao investimento, mesmo aqui na teoria do keynes, né? Então, essa é a primeira coisa importante que o Acimocoplos, no capítulo 3, ele destaca para a gente. Outra coisa importante que ele destaca é a relação da expectativa com a demanda efetiva. Uma coisa que eu vou frisar bastante com vocês, né? É que a decisão de investimento, a gente fala que ela é exante, né? O que significa isso? Significa o seguinte, vamos supor que nós aqui todos, né? Tenhamos uma fábrica de produzir avião, certo? Então, a gente vai tomar a decisão de produzir, sei lá, 10 aviões, né? Em 2021. Esses aviões só vão ficar prontos, sei lá, em 2023. Então, eles só vão ser possíveis de ser vendidos, né? Em 2023, talvez 2024, talvez demore até 2025 para a gente vender todos esses aviões, né? Então, para a gente realizar esse investimento hoje num produto, né? No caso aqui, eu estou falando aviões. Em um produto que só vai ficar pronto muito tempo no futuro, né? Muito tempo depois, eu preciso saber como que vai estar a demanda agregada ou imaginar como que vai estar a demanda agregada no futuro, né? Ou a demanda efetiva, mais especificamente. Então, essa expectativa em relação ao futuro é importante para as decisões de investimento, né? Se a gente olhar aqui o boletim Focus, que sai toda segunda-feira no site do Banco Central, né? O boletim Focus, ele serve justamente para isso, né? De alguma forma, a gente tentar entender como que está a expectativa dos outros agentes econômicos para a economia no futuro, né? Então, aqui, por exemplo, a expectativa para o PIB tem caído, né? Era de 5,15, agora está em 5,4. Para o ano de 2022, a expectativa do PIB também vem caindo, né? Então, isso mostra para a gente, né? Então, vamos supor que nós aqui somos produtores de avião. A gente está vendo que a perspectiva do mercado como um todo, o mercado significa os agentes financeiros, os agentes produtivos, todo mundo está olhando para esse boletim Focus, está olhando, olha, existe uma expectativa de queda do PIB no futuro. Se isso acontecer, se a gente tiver com a expectativa ruim para o futuro, talvez a gente decida não produzir os 10 aviões. Talvez a gente reduza, produza 3, né? Então, vocês conseguem, vocês conseguirem entender esse exemplo que eu estou dando? Quer dizer, eu estou tentando mostrar para vocês que essa expectativa de como vão voltar as vendas no futuro é importante para tomar a decisão de investimento hoje. Deu para entender isso que eu falei? Vocês conseguirem entender? Sim, professor. Professor, o senhor quer dizer assim, você estava explicando sobre ex-ante, ou seja, a formação das expectativas dos agentes econômicos. E aí você está utilizando, então, a formação das expectativas com relação ao PIB, por exemplo, que realmente é tendente a reduzir baseado no relatório Focus. É, mas isso aqui é uma expectativa que não tem a ver com aquelas coisas do modelo clássico, né? de fazer conta e tal. Não, aqui é a expectativa do empresário mesmo, né? Tudo bem, então? Ok. Então, na teoria geral, outra coisa importante, né? Quando vocês estiverem lendo a teoria geral, é importante, né, gente? Eu vou insistir nisso, né? Tem que ler os textos da resenha, mas é importante vir para a aula e tentar dar uma lida no livro também, né? Quando vocês estiverem lendo Keynes, toda vez que ele estiver falando de curto prazo lá, ele está falando período de alguns meses, tá? A definição de curto prazo do Keynes, ela se relaciona com a definição de curto prazo do Alfred Marshall, que foi o professor dele. Então, isso aqui é só a definição, né? Os valores de equilíbrio dependem da expectativa corrente sobre as condições futuras. Então, o PIB, o emprego, né? As variáveis do período corrente que a gente está vivendo hoje, elas vão depender de como a gente acredita que vai ser as condições futuras, né? Então, até eu vou discutir na aula de semana que vem com vocês, né? O Keynes tem uma regrinha, né? Você projeta o futuro como está o presente, né? A não ser que você tenha algum motivo para você mudar as expectativas, né? Então, hoje aqui, 4 de outubro de 2021, as expectativas estão de queda da produção, de aumento da inflação, de desvalorização da taxa de câmbio, né? E de aumento da taxa de juros selic. Essa que está a expectativa hoje. Então, essas expectativas em relação ao futuro, determinam, inclusive, as condições da economia hoje. Por conta desse motivo, né? De que as decisões que a gente toma hoje, o efeito delas só vão vir no futuro. Então, existe uma separação entre passado e futuro. E eu vou argumentar com vocês, em especial na próxima aula, que o que liga o passado e o futuro é a moeda, através dos contratos e da preferência pela liquidez. A preferência pela liquidez vai ligar o presente ao futuro, né? Junto com essas expectativas. Então, o equilíbrio de curto prazo, ele é temporário, né? O Keynes aqui, na teoria geral, ele está preocupado com as políticas de curto prazo. E as variações dessas expectativas presentes afetam o futuro, né? Então, quando a gente está olhando as expectativas hoje em relação ao futuro, elas vão... As expectativas correntes vão afetando o futuro, né? Tudo bem até aqui, pessoal? Ok. Perfeito. Obrigado. Isso. Se vocês não quiserem falar, abrir no microfone, no chat está ok pra mim. O Keynes também vai falar do mercado de trabalho, né? E aí tem duas coisas importantes que ele fala, né? Ele coloca lá... Ele é um dos primeiros, né? Mas a gente fez isso, né? Mas ele coloca bem claro quais são os postulados importantes do que ele chama de economia clássica. Economia clássica pro Keynes é tudo que veio antes dele, né? Então, o Marshall, o Valhaz, enfim... O Ricardo e todo mundo que veio antes dele. Ele argumenta que os postulados dessa economia clássica elas vão mostrar pra gente, né? Que tem dois postulados. O primeiro, que o salário é igual à produtividade marginal do trabalho. Então, aqui, a demanda por trabalho por parte das empresas ela depende da produtividade marginal do trabalho. Então, quando o salário... A gente pode até pensar em termos de salários reais, né? Mas o Keynes, na teoria geral, ele está pensando em termos monetários, né? Quando o salário diminui, aumenta a demanda por trabalho, né? Porque é como se a produtividade marginal do trabalho estivesse aumentando. Então, quando o salário diminui, aumenta a demanda por trabalho. O Keynes aceita essa ideia, né? Por outro lado, tem um argumento da economia clássica da desutilidade do trabalho, né? O argumento dessa teoria clássica é o seguinte. O trabalhador, ele tem o trade-off entre trabalho, entre trabalho versus lazer. Pra ele abrir mão do lazer pra aumentar o trabalho, o salário precisa aumentar. Então, é como se o trabalhador pudesse escolher a quantidade de horas que ele vai ofertar no mercado, dado o salário que os empregadores estão oferecendo. Então, se o salário real aumenta, ele vai tender a ofertar mais horas de trabalho, né? De novo, salário real, mas a gente pode pensar em salários nominais, como está no Keynes. Se o salário aumenta, o trabalhador deixa de ter lazer pra ter mais trabalho. se o trabalho diminui, se o salário diminui, o trabalhador deixa de trabalhar e oferta mais trabalho na economia, né? O Keynes rejeita esse postulado da economia clássica, ele acha que não é assim que funciona. Por vários motivos. Primeiro deles, o trabalhador trabalha por contratos, né? Então, eu não posso simplesmente querer reduzir a minha carga horária, né? Por exemplo, eu não consigo fazer isso, né? Ou contrato não deixa, né? Muitas vezes, os trabalhadores, se a gente pensar aqui no Brasil, é muito difícil, o salário é muito baixo, né? A gente tem que lembrar que 70% da população brasileira não paga imposto de renda, né? Isso significa que 70% da população não ganha o mínimo necessário que você precisar pagar imposto de renda. E, pra pagar imposto de renda, o teto é bem baixo, tá? Então, o trabalhador, de forma geral, não tem escolha, né? Se tiver trabalho, ele vai ter que trabalhar. Pensar na economia brasileira hoje, com 13, 14% de desempregados, né? Então, o Keynes não acredita nisso aqui, né? Até porque o Keynes escreveu a teoria geral em 36, né? Então, é... Com desemprego muito alto, né? Se a gente olhar... Crise de 29, se a gente olhar as fotos, né? Da crise de 29, né? Que é quando ele está escrevendo esses textos, né? Filas de desempregados, tá? Gente querendo emprego e não conseguia, né? Filas e mais filas de desempregados, pessoas querendo... Querendo trabalho, né? Aquelas fotos do pessoal passando fome, né? Essa foto superfamosa, né? Essa mulher com as crianças durante esse período de crise, né? Que ficou conhecida na história como Quinta-feira Negra, né? Então, o Keynes está escrevendo esse texto durante a crise de 1929, e aí, de fato, é muito difícil acreditar que os trabalhadores estão escolhendo entre trabalho e o lazer, né? De forma geral, exceto em períodos que a gente está em pleno emprego, de forma geral, as pessoas estão interessadas em trabalhar e em procurar emprego, né? Então, o Keynes rejeita esse postulado aqui. Ele acha que isso aqui não funciona na vida real, né? E aí, ele faz uma discussão, né? Inclusive, essa é uma discussão que a gente teve no Brasil recentemente, né? De que, ah, vamos reduzir o salário, porque a redução do salário vai fazer aumentar emprego, né? Não faz aumentar emprego, né? Você pode acabar com todas as leis trabalhistas, reduzir todas as leis, né? Reduzir o salário, que isso não aumenta o emprego, né? O que aumenta o emprego é ter investimento. E para ter investimento, é simples. Você precisa ter uma expectativa de que você vai ter vendas no futuro. de que o produto que você vai produzir vai ser vendido. É disso que o emprego depende, né? Então, reduzir, reduzir leis trabalhistas aqui, reduzir emprego, não aumenta o volume de emprego, né? Na verdade, até vai piorar, porque reduz ainda mais as expectativas de vendas no futuro. Tudo bem até aqui? Dúvidas, angústias, aflições? Tudo tranquilo, pessoal? Tranquilo, Diego. Beleza. Desemprego voluntário, né? Desemprego voluntário para Keynes é o resultado da demanda por bens dada a curva de oferta e a curva de oferta de trabalho, né? Eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês, né? O Keynes, ele... Para o Keynes, a determinação do emprego é dada no mercado de bens e serviços, mas não é porque a determinação do emprego é dada pelo mercado de bens e serviços que o mercado de trabalho deixou de existir. Então, o volume de emprego, de equilíbrio no mercado de bens e serviços não necessário é o mesmo do volume de emprego do mercado de trabalho, mas eu vou mostrar isso daqui a pouco e vai ficar mais claro. Mas isso aqui é importante para entender o Keynes, né? Na teoria geral, os preços, né? Não precisam ser rígidos, né? Preços ou salários, na teoria geral, não é preciso ter essa condição de que os preços são rígidos, né? O que Keynes fala e na teoria keynesiana, pós-keynesiana, fala no geral, é que os salários são... A tradução seria preços pegajosos, né? Ou salários pegajosos. não é exatamente salários fixos ou preços rígidos. Tudo bem? Ok. O mercado de trabalho determina o desemprego voluntário, mas não determina o emprego, já que o emprego é determinado pela demanda efetiva. Isso aqui vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, expectativa, tempos e resultados negligenciados, né? Então, o futuro na teoria geral, né? E por que Keynes é muito importante na teoria pós-keynesiana no geral, né? O futuro é incerto, né? A gente está num mundo de incerteza. Por isso que a preferência pela liquidez é importante. Porque em um mundo com incerteza os agentes econômicos eles podem escolher por aumentar a demanda por moeda, né? Simplesmente querer ter mais liquidez, ficar mais líquido, né? Então, a teoria da demanda efetiva é desenvolvida em termos das expectativas correntes sobre os valores futuros dos parâmetros que são relevantes para a decisão corrente, né? Então, é isso. Eu vou tomar, a gente vai tomar aqui a decisão de produzir avião. Para tomar essa decisão eu preciso ter uma expectativa sobre como que vai ser a venda de avião no futuro, como que vai estar o PIB, e por aí vai. Produção e emprego depende da expectativa de curto prazo de preço de venda dos produtos, né? Então, a teoria keynesiana no final das contas ela é simples. Ela está falando o seguinte, para você ter demanda você precisa ter expectativa de venda, você precisa saber se as pessoas querem comprar os produtos. É relativamente simples, até. que eles não diferenciam a expectativa de curto prazo de resultados realizados, apesar que o resultado realizado afeta o período posterior. Então, o empresário, nessa teoria aqui, ele está sempre olhando, eu tinha uma expectativa de vendas de aviões, essa expectativa, ela foi frustrada ou não? Então, eu vou olhar se essa expectativa de vendas foi frustrada e vou olhar para a expectativa de vendas do futuro e isso vai me ajudar a tomar a decisão de investimento. A expectativa de longo prazo é relacionada com os retornos dos investimentos no futuro, né? E essas expectativas por quem? São exógenas, né? São dadas. Então, tem uma discussão grande sobre isso, né? Tem o texto do Kregel, tem o texto do Kregel de 1976, se eu não me engano, se vocês quiserem ler, ele tenta explicar essa coisa da expectativa, né? Mas é isso, é tentar pensar o que é o tempo e essa questão das expectativas dentro da teoria geral. Mas a gente pode pensar para facilitar a leitura da teoria geral essa questão aqui das expectativas de curto prazo e resultado realizado, né? Isso aqui já é importante o suficiente. Bom, tudo bem até agora? Ok. Sim. Vamos voltar, eu estava falando de microfone fechado. Bom, então, o princípio da demanda efetiva para o Keynes, né? Como eu falei para vocês, né? Eu estou repetindo aqui algo que eu mostro em várias disciplinas, né? De formas diferentes, né? Como vocês ainda não viram o Keynes, muitos de vocês ainda não viram, a gente vai retomar aqui essa discussão. O Keynes começa o capítulo 3 da teoria geral, então, falando um pouco, discutindo um pouco das diferenças de custo, né? De produção. Então, deixa eu só achar vocês aqui. Ele começa a falar um pouco de custo de produção, ele separa a questão de custo de produção e custo de uso do emprego, né? De forma geral, para o Keynes é importante que o preço vezes a quantidade produzida seja maior que os custos, né? Isso vai fazer com que a gente tenha aumento do lucro. Então, no começo ali, ele está fazendo mais uma discussão mais geral, né? Sobre preço, lucro e por aí vai. E aí, o princípio da demanda efetiva começa mesmo quando ele começa a falar da função oferta agregada e a função demanda agregada. Aí, é importante destacar aqui que essas funções, oferta agregada e demanda agregada, ambas dependem do emprego. Então, na teoria do Keynes, isso aqui é importante, né? Tanta função oferta agregada quanto demanda agregada depende do emprego. Se a demanda está maior que a oferta, a gente vai ter aumento de emprego, né? vai ter aumento de demanda por emprego nessa economia, né? E o equilíbrio onde a gente vai ter a demanda efetiva é quando a demanda é igual à oferta. Então, o que a gente precisa entender é que tanto a função oferta agregada quanto a função demanda agregada depende do emprego. Se a demanda está maior que a oferta, isso vai aumentar o emprego na economia. E o ponto de equilíbrio é quando a oferta é igual à demanda, né? Nesse ponto a gente tem a demanda efetiva. Tudo bem até agora? Ok, mestre. Então, a gente tem a primeira parte, primeira parte não, uma coisa que eu considero muito importante, né? Que é o seguinte, a gente tem aqui nesse gráfico do lado direito, a gente tem o mercado me desculpem como é que fica escrito aqui porque pelo mouse é difícil de escrever. Então, mercado de bens e serviços. O mercado de bens e serviços é onde a gente tem a oferta agregada, que é o Z, que depende da quantidade de trabalho e a gente tem a demanda agregada, que também é função do trabalho. Aqui, no eixo vertical, a gente tem o salário semanal, né? Então, aqui, por semana, então, é o salário semanal e aqui a gente tem a quantidade de trabalho. Então, horas de trabalho por semana. Tudo bem até agora? Vocês entenderam a descrição do gráfico? Sim. Sim, povo? Beleza. Então, de um lado, a gente tem o mercado de bens e serviços. O Keynes vai argumentar que o volume de emprego em uma economia é determinado pelo mercado de bens e serviços. Então, o volume de emprego vai ser, nessa economia aqui, vai ser o N1. bem? Então, o volume de emprego numa economia capitalista para o Keynes é determinada no mercado de bens e serviços. Só que, a gente tem um outro mercado aqui, que é o mercado de trabalho. Então, do lado esquerdo aqui, nós temos o mercado de trabalho. No mercado de trabalho, a gente tem, de um lado, o salário em relação ao preço semanal, tudo bem? A gente pode pensar em termos de salário nominal também. Então, no eixo vertical, a gente tem o salário. No eixo horizontal, a gente tem o nível de emprego, que é o N. Então, a gente tem o N aqui e o N aqui. Então, nos dois mercados, no eixo horizontal, a gente tem a quantidade de trabalho. Pois bem, o que acontece? essa curva aqui decrescente é a curva de demanda por trabalho. Quanto mais cai o salário, por exemplo, se a gente sair de um salário zero para um salário um, a gente sai de uma demanda por trabalho zero com uma demanda, eu vou chamar de W linha com a demanda de trabalho N linha. Então, quanto menor o salário, mais aumenta a demanda por trabalho. Tudo bem? Vocês estão aí? Ok. Essa curva ascendente aqui é a curva de oferta por trabalho. Então, pensando do ponto de vista dos trabalhadores, quanto maior o salário, mais horas de trabalho os trabalhadores ofertam no mercado. Tudo bem? Até agora? professor, essa condição que o senhor falou agora, até esse momento, está prevalecendo o modelo clássico. Seria isso? Não, por que estaria prevalecendo o modelo clássico? Essas condições de oferta e demanda por trabalho. Você pode pensar, sim. Até esse momento, seria isso. O que o Keynes vai falar? O Keynes argumenta que a quantidade de trabalho é determinada no mercado de trabalho, no mercado de bens e serviços, que vai ser esse N1. Só que esse N1 vai ser diferente da quantidade de equilíbrio do mercado de trabalho. Para o mercado de trabalho estar em equilíbrio, a gente teria que estar nesse N estrela. Mas nós não estamos no N estrela. Então, o que está acontecendo aqui é que o N1 é menor que o N estrela. então, essa diferença entre o N1 e o N, que seria o N de equilíbrio de mercado, essa diferença aqui é o desemprego involuntário. ou seja, essa diferença aqui está mostrando para a gente que teria pessoas ou trabalhadores querendo trabalhar, mas eles não encontram emprego. Por quê? Porque o volume de emprego é determinado no mercado de bens e serviços, que é o N1. então, o que tem de interessante aqui? O que eles vão falar é que pode existir equilíbrio, então, nós temos equilíbrio, só que com desemprego de fatores. Vocês entenderam essa ideia de que pode existir equilíbrio, mas com desemprego? Como assim, professor? Equilíbrio com desemprego? Eu não estou falando para vocês que o equilíbrio de trabalho é determinado no mercado de bens e serviços? Sim, sim. Então, esse equilíbrio está no nosso N1 aqui, está claro isso? Que o equilíbrio está no N1? Ah, sim. Porque é onde a oferta e a demanda se cruzam. Certo. Como a oferta e a demanda dependem do trabalho, quando as duas se cruzam, a gente determina o nível de emprego. Só que esse N1 aqui não necessariamente é o mesmo N1 que equilibra o mercado de trabalho. Na verdade... Positivo, positivo. O N que iria equilibrar o mercado de trabalho é o N estrela. Só que o N1 aqui que está equilibrando o mercado de bens e serviços não é o mesmo N que equilibra o mercado de trabalho. Então, nesse caso aqui, nós estamos tendo desemprego. A economia está em equilíbrio, mas está em equilíbrio com o desemprego. Ou seja, o que é ofertantes e demandantes o que ofertantes querem ofertar e demandantes querem demandar está em equilíbrio, ou seja, se satisfaz essa condição, só que existe uma força de trabalho restante aí que precisa estar aí trabalhando e produzindo junto. Além do pleno emprego do mercado de bens e serviços, tem que ter o pleno emprego também no mercado de trabalho que não se incluiu nesse pleno emprego total. O pleno emprego para o Keynes é quando o N que equilibra o mercado de bens e serviços é o mesmo N que equilibra o mercado de trabalho. Que é diferente para os neoclássicos que admitem desemprego involuntário, voluntário na verdade, o cara não quer trabalhar porque ele não quer, então, enfim. Aqui, nesse caso, é justamente isso, existe a possibilidade de desemprego voluntário. Então, Keynes vai falar o seguinte, a minha teoria ela é geral porque ela abarca a teoria clássica, qual que é a teoria clássica? O N que equilibra o mercado de bens e serviços é o mesmo N que equilibra o mercado de trabalho. Na teoria clássica, então, o N1 seria igual o N estrela. Então, ele fala o seguinte, a minha teoria ela é a mesma, a minha teoria abarca a teoria clássica em que é o mesmo equilíbrio para as duas, para os dois mercados, só que a minha teoria ela é geral porque ela também abarca outras possibilidades como, por exemplo, o emprego no mercado de trabalho ser menor que o emprego que está equilibrando o mercado de bens e serviços. Então, vamos lá, Cassiano. Cassiano desistiu, Eduardo. Professor, considerando que o, a gente poderia considerar que o mercado de trabalho ele fica meio que determinado pelo mercado de bens e serviços, não é isso? Exatamente. Essa é a definição. Pronto. aí, na situação de variações de salário, teriam implicações mínimas, seria mais ou menos isso, teriam implicações mínimas ou não teriam implicações nenhuma na dinâmica do mercado de bens e serviços? como é que seria essa interação olhando de lá para cá, né? Então, é o que eu estou falando. O trabalho, ele depende de você ter expectativa de vendas no futuro. Então, o emprego, no final das contas, para o Keynes, é determinado no mercado de trabalho. Então, não adianta você reduzir o salário para aumentar o emprego. Isso não necessariamente vai acontecer. Seriam desimportantes, então, né? É, para a determinação do emprego, sim. Para a determinação do emprego, sim. Para o Keynes, o que determina o emprego é o investimento, só que o investimento depende dessa expectativa de vendas no futuro, que depende da demanda efetiva no final das contas. Tranquilo. Então, você está vendo o quanto é genial isso aqui? O que eles vão argumentar? Existe a possibilidade de você ter equilíbrio, mas com desemprego de fatores de produção. É genial. E aí, você dá o nome para o seu livro de teoria geral, que abarca não só a teoria anterior, mas abarca também outras possibilidades. Não é genial isso aqui? Eu acho esse negócio genial. Professor? Sim. Então, o Keynes, ele considera esse gap, diferentemente dos neoclásticos, mas ele admite a possibilidade de ocorrer uma convergência entre o N1 do mercado de trabalho. Isso pode acontecer no pleno emprego. Tá bom. Obrigado. Nessa situação específica em que o emprego, o equilíbrio do mercado de bens e serviços é o mesmo equilíbrio do mercado de trabalho. Exatamente, Vitor. Você entendeu. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é... Oi? Aí ele se aproximaria daquela situação de pressões inflacionárias, né? Sim, mesmo o Keynes, ele não fala que não pode haver risco de inflação. Ele não fala isso. Só que se você tem desemprego de fatores de produção, você tem uma dificuldade maior em aumentar o preço. Isso. Então, os preços são pegajosos, traduzindo do inglês para o português, é uma tradução feia, né? É porque o Keynes não fala de preço flexível nem de preço fixo. Ele fala de preços que têm uma dificuldade em se mover por conta dessas questões aqui. Beleza. Beleza? Professor, uma última coisa em relação a esse gap do mercado de trabalhos. Deixa eu ver. O que é? Me fugiu a... Pode seguir, desculpa. Tudo bem, Victor. Está tranquilo. Mas esse negócio que é importante entender, tá? Para entender o que o Keynes está falando. Voltei, lembrei. Lembrei. É porque eu fiquei refletindo sobre esse gap. Eu não sei se está correto. Se estiver errado, o senhor me corrija. Esse gap, ele seria, então, a diferença entre o equilíbrio que a gente tem com o equilíbrio ideal. Não, não tem ideal. Não tem ideal. O que o Keynes está falando é o seguinte. O emprego é determinado no mercado de bens e serviços. Simplesmente isso. O que... As coisas que acontecem no mercado de trabalho de trabalho não determina não determina o emprego na economia. Ponto. É isso. Então, assim, do ponto de vista keynesiano, né? Ah, vamos reduzir as leis trabalhistas. Isso vai melhorar o emprego? Não. Não vai melhorar o emprego. Porque o emprego depende do mercado de bens e serviços. E o mercado de bens e serviços depende do investimento. O investimento de sua vez depende da expectativa de vendas dos produtos no futuro. Por quê? Porque eu produzo hoje, mas o produto só fica pronto em algum lugar no futuro. Entendi, pessoal. Beleza. Muita reflexão para fazer agora. Fiquei pensando. Você não tinha visto keynes ainda, né? No original. Eu tive contato mínimo na graduação, mas olhando por esse ponto de vista eu fui bombardeado com algumas reflexões. Agora eu estou tentando encaixar assim no outro mundo. Não, não vai pensando. Pensar é bom, né? Pensar é uma tarefa interessante. Muito bem. Então, a teoria é em termos de salário monetário e custo de produção constante. Então, é isso que eu estava falando para vocês, né? Por isso que quando o Cassiano perguntou, ah, é igual a teoria clássica? Não necessariamente, porque na teoria clássica está falando de salário real, né? Aqui a gente, o Keynes, na teoria geral toda, quando vocês estiverem lendo, não na teoria geral toda, né? Nos últimos capítulos ele muda um pouquinho isso. Mas, de forma geral, ele está usando salários nominais, né? Então, é salários nominais por semana, né? Então, é uma outra forma de ver. Mas a ideia é que o emprego depende do mercado de bens e serviços. Então, se o emprego aumenta, aumenta o salário real, aumenta o consumo. aí, tem uma coisa aqui que eu tenho que falar para vocês. Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar disso, mas eu vou ter que falar para fazer sentido aqui na aula. Que é o seguinte, a propensão marginal a consumir. A propensão marginal a consumir é o seguinte, dado que a gente tem um impacto na renda, quanto que é a variação no consumo. Isso aqui a gente chama de Czinho, né? Alguém que ganha 100 mil reais por mês, quantos por cento da renda ele gasta com o consumo? 20% Quem dá mais? Quem dá menos? Se esse juiz não viajar, se for 100 mil reais, então deve ser uns 30 mil só, 40. Exatamente, né? Na média, alguém que ganha uns 100 mil reais por mês, ele deve gastar uns 30% com o consumo. Alguém que ganha um salário mínimo, mil reais por mês, e tem dois filhos, quantos por cento da renda dele ele gasta com o consumo? Ou mais de 100? 200% que ele vai pro cartão de crédito. Entra no cheque especial, no cartão de crédito, 120%, né? Então, é o seguinte, o que acontece é que quando a gente tem aumento de emprego, nem todo esse emprego vira PIB, porque uma parte disso é consumido. tudo bem? Está claro o que eu acabei de dizer? Então, por exemplo, se a gente tem o aumento do emprego, esse aumento do emprego, pode chamar de N, N é melhor, né? Eu estou chamando de N, aqui eu chamo de N. Você tem o aumento do emprego, esse aumento do emprego aumenta a renda, só que a renda não aumenta na mesma proporção do emprego. Por quê? Porque uma parte da renda ela vira consumo, né? Sei lá, 30% da renda vira consumo. Está claro isso? Para cobrir esse gap, a gente vai precisar ter investimento. Tudo bem? Só por curiosidade, no Brasil, a gente fez um estudo e deu 0,57, se eu não me engano. Eu já vi estudos que é 0,67. Então, para o Brasil, a profissão marginal ao consumir está entre esses números. Então, é o seguinte, quando aumenta o emprego, aumenta a renda. Esse aumento de renda faz aumentar o consumo. Só que esse aumento de renda não é 100%, porque parte da renda vira consumo. Então, a gente precisa ter mais investimento para manter esses aumentos da renda no futuro. Tudo bem? Ok. Massa. Pois bem, então, isso acontece por conta da profissão marginal a consumir. Então, o que acontece? A rigor, o emprego vai depender do investimento. E o investimento depende da eficiência marginal do capital e da taxa de juros. Então, o investimento depende da eficiência marginal do capital e da taxa de juros. A eficiência marginal do capital, por sua vez, ela é uma relação entre o retorno esperado daquela máquina que você vai comprar. Ela depende de trazer esse retorno esperado a valor presente e depende de você comparar o retorno esperado o retorno esperado trazido a valor presente com o preço de custo, o preço de demanda que o que ele chama, que é basicamente o custo da máquina. Comparar tudo isso com a taxa de juros. E aí você vai tomar a decisão de investimento. O investimento também depende da própria taxa de juros. Então, o investimento depende da eficiência marginal do capital, da taxa de juros e a gente vai ver no capítulo 12 da teoria geral depende de mais um fator ainda que são as convenções e por aí vai, mas isso eu mostro na próxima aula. Então, é o seguinte, dado a propensão marginal a consumir e o investimento, existe apenas um nível de emprego consistente com o equilíbrio entre oferta e demanda, que é o pleno emprego. Então, para a gente ter o pleno emprego, o N aqui do mercado de trabalho, do mercado de bens e serviços, tem que ser o mesmo N do mercado de trabalho. dúvidas, angústias, aflições? até aqui está tranquilo, eu acho que vocês são colegas aí. Pessoal, vocês querem fazer um intervalinho ou a gente toca direto? o que vocês preferem? Termina às cinco? Que horas termina mesmo? Eu tenho mais uma parte para dar aqui, que é o capítulo cinco, que nem é tão grande, mas assim, eu considero essas coisas aqui de difícil entendimento, às vezes parar um pouco para a cabeça estriar, mas também a gente pode ir direto, se vocês preferirem, para mim está bom. Vou consultar os colegas aí. Coloquem aí no chat, pessoal, intervalo ou direto? Coloca assim, intervalo ou direto? Intervalo, 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 Sim, Eduardo? Professor, me permita só mais uma dúvida aí, antes do intervalo. Parece que o intervalo ganhou aí, né? O intervalo ganhou, democraticamente. Nessa proposição de Keynes, me parece que o nível de investimento, considerando que o nível de investimento é quem vai determinar, nível de emprego, volume da economia, me parece que nem todo investimento vai concorrer para uma situação de melhora, por exemplo, nos níveis de consumo, né? vai ter investimentos que vão favorecer determinados setores, consequentemente, a parcela da renda ela vai ser direcionada mais para a poupança do que para consumo propriamente mínimo. Então, tem uma discussão dentro do que seria o investimento ideal, quais setores estratégicos, né? Isso pode ser... Não seria qualquer investimento, não. Mas, mais do que isso, o Keynes está falando o seguinte, na minha interpretação, tá, Eduardo? Ele está falando o seguinte, sempre vai ter um gap entre o investimento, né? Então, você tem aumento do investimento, esse aumento do investimento gera um aumento no emprego, esse aumento do emprego gera um aumento da renda, esse aumento da renda gera um aumento do consumo e um aumento da poupança. Então, é o seguinte, sempre vai ter um gap entre o investimento, emprego e renda. Sei lá, no caso do Brasil, 30% vai virar poupança, né? Então, para a próxima rodada, o que você precisa fazer? Para a próxima rodada, você precisa aumentar o investimento de novo para cobrir esse gap anterior. Quando você cobre esse gap anterior, aumenta de novo o emprego. E aí, a gente começa o ciclo, o aumento do emprego aumenta a renda, mas, de novo, o aumento da renda aumenta o consumo, mas também aumenta a poupança. Então, vai ficar de novo mais um gap. O que você precisa fazer para cobrir esse gap? Aumentar de novo o investimento. Então, na teoria keynesiana, o investimento é como se fosse a gasolina do carro, né? Esse é um exemplo típico, né? Do que é a teoria keynesiana. Por exemplo, você está numa crise. Como que você faz para ligar esse processo? Você pode ter, por exemplo, aumento do gasto do governo. Esse aumento do gasto do governo aumenta as vendas que vai impactar no investimento. Melhora essas expectativas em relação ao futuro. Pelo menos, pelo menos, a venda, né? De produtos. E isso engatilha. Só que os gastos do governo, nessa teoria aqui, ele não pode ser para sempre. Por quê? Porque depois, o que vai manter o carro girando, a economia girando, é o investimento. Então, fazendo a analogia com o carro, o gasto do governo ou o puxão do consumo, né? Sei lá, de repente, você dá um jeito de aumentar o consumo via, por exemplo, auxílio emergencial, que também é gasto do governo, né? Quando você faz isso, o que você está fazendo é tentando dar um... Estava fazendo o carro pegar no tranco? Você está dando um empurrão na economia aqui para ver se ela pega. Se ela pegar, o que vai manter a economia elevando emprego, elevando renda, elevando consumo, elevando poupança, é o investimento. Tem até uma ideia que eu tive outro dia, que é o seguinte, pensar em explicar o desenvolvimento do Pará, né? Então, como é que foi o desenvolvimento do Pará? Tentando pensar esse ciclo de investimento, emprego, renda, consumo e poupança, né? Que é tentar ver como é que foi crescendo a economia paraense via demanda efetiva. Ou mesmo a economia chinesa, né? Como é que você explica esses 50 anos de crescimento da economia chinesa? Toda vez que a economia chinesa dá sinais de que a gasolina está acabando, o governo vai lá e injeta mais gás. Empurra de novo o carro para ele continuar andando rápido, né? Digamos assim. Então, são duas ideias até para artigo, esses artiguinhos que eu estou pedindo para vocês fazerem. Analisar o crescimento da economia chinesa via demanda efetiva ou analisar o crescimento da economia paraense via demanda efetiva. Via esse argumento da demanda efetiva. Professor, esse gap provocado pela propensão a consumir e pela propensão a poupar em quem? Então, isso aí que é a insuficiência de demanda efetiva? Em caso? Se você tiver que seguir a lógica... É, pode ser, mas eu penso mais em existência da demanda efetiva quando as expectativas estão ruins, sabe? Sim. Quando as expectativas não estão muito boas. porque sempre a propensão... Já que a gente tende a ter um aumento no investimento que gera um impacto positivo na renda e que a renda por sua vez gera um impacto positivo no consumo que tende ali a propensão a consumir da população de um determinado por exemplo de uma determinada população seja de 80%. A ideia que eles mostram é que a propensão a renda a gente consome mas não consome toda a renda sempre vai sobrar uma diferença que tem que ser mais tarde suprido pelo investimento como a professora mostrou, né? Então, o que eu estou perguntando será que é justamente esse gap que nunca é... Pois é, eu não vejo assim não o... Anacleto. Anacleto. Eu não vejo assim não. Eu vejo mais deficiências de demanda efetiva do que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo um período de crise onde o desemprego está alto e os empresários não têm tanto incentivo assim para aumentar o investimento. Isso. Eu vejo mais nesse sentido como sendo essa insuficiência de demanda efetiva. Então, o impacto das expectativas é muito importante, né? Sim. A gente leva em conta esse gap e principalmente a questão das incertezas a incerteza fundamental e que tem a ver com essa questão das expectativas. É porque eu estava pensando aqui como a gente pode estar pensando a ideia de o que engatilha uma crise, né? No pensamento keynesiano, no caso. Os keynesianos, principalmente. Será que é esse aspecto desse gap que ocorre ali? Não, não é. Eu estou falando outra coisa. Não, eu estou falando outra coisa. Anacleta. Anacleta. Eu estou falando que essas expectativas influenciam no investimento. E aí, sim, você tem essa relação com a demanda efetiva. Mas não é a coisa do consumo, não. Está bom? Está certo. Entendi. Obrigado, Anacleta. Mas boa pergunta. Ok. Ok. Cassiano, o pessoal está preferindo o intervalo, cara. Será que tudo bem? Você vai ficar muito triste se a gente fizer um intervalinho rápido? Cassiano? Vocês estão me ouvindo? Eu acho que ele já foi para o intervalo. Sensacional. Tá bom, então, pessoal. Dez minutinhos, tá bom? Beleza, professor. Beleza, mestre. Vou fazer 15 minutos aqui. Está rodando aqui. Valeu, pessoal. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto